Ela vem na HB20, manda indireta mas sabe que não me atinge É champanhe, então um brinde, ela gosta da minha vida Quer pular na minha suíte, quer pular na minha suíte Quer tapar na cara, quer que te chame de bitch Ele quer chegar na esfinge, jab de direita fácil dessa porra o rink E é trampo sem trapaça, gravando umas 5 faça com umas 4 de ultrapassa Jogam nisso sem tropício, se gosta de grana mas cê nem faz nenhum terço Meu mano, você sabe que esse feat vem de piso Pula na minha bala, que você não sai liso, que você não sai de piso Niga, não me estresse, sou abençoado Trisca no meu pulso, não esqueço o passado Eles me cercando porque usam o placo Animes chorando porque tão igualzinho o Vasco Niga, não me estresse, sou abençoado Trisca no meu pulso, não esqueço o passado Eles me cercando porque usam o placo Animes chorando porque tão igualzinho o Vasco Essa mina é safada, vem com as propostas Cê acha que me engana, mas eu sei porque tu gosta Ela posa, se sufoca, ela fica fodida Se aceita a minha aposta Geralmente, você me entende E surpreende, porque não mente Sou a lingerie, esqueço aqui Ou isso é um pretexto, cê deve admitir Eu digo, cuidado Esse skank puro tá me deixando lombrado Já vocês são o contrário Especialmente tão ficando sequelados Mandando meu verso, essa rima aflora Meu bonde pesado Meu baile decola Essa mina me adora Meu colo rebola Não deixo pra depois Eu faço agora Recorrente Pandora Pescoço tá caro Rodina e que bolha Nem gasto a sola Andando camaro Com o risco do raro Vivendo avançado Vivendo avançado Mandando meu verso Essa rima aflora Meu bonde pesado Meu baile decola Essa mina me adora Meu colo rebola Não deixo pra depois Eu faço agora Corrente Pandora Pescoço tá caro Rodina e que bolha Nem gasto a sola Andando camaro Com o risco do raro Vivendo avançado Vivendo avançado Sousa Luz Querida An integer 寒 Edião Día Vida Experimente Vida vesco Verda Mel Son Obrigado.